Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma obra muito conhecida, que é A Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Animais. Essa é uma obra de George Orwell. É uma obra de... Ela foi escrita em 1944, mas a primeira edição é de 1945. Aqui no Brasil, ela só foi editada muitos anos mais tarde. Isso é até curioso. Apenas praticamente 20 anos mais tarde que essa obra foi editada no Brasil, em 1964. Uma data bem simbólica também para nós, brasileiros. Ela teve muita dificuldade de ser comprada pelas editoras. O autor não conseguia publicar essa obra assim que ele acabou de escrever. Esse lapso de tempo é entre 1944, de mais ou menos um ano que ele terminou de escrever e a publicação se explica um pouco por isso. Ela é uma fábula de animais. Animais com funções humanas, com atitudes humanas, com fala humana. Tipicamente é uma fábula, mas ela é uma sátira da Revolução Russa muito explícita, uma crítica muito profunda à Revolução Russa feita na década de 40. Em 1944, os soviéticos comunistas eram aliados das democracias ocidentais. De uma maneira quase acidental, ele tinha sido empurrado para essa aliança. E causava um certo desconforto a publicação dessa obra pelos países ocidentais. Então, ela não era uma obra bem-vinda por amplos setores. Setores progressistas, por óbvio, que não gostaram da crítica. E por setores conservadores também. Porque, como eu disse para vocês, os comunistas soviéticos de Stalin tinham sido empurrados para essa aliança com a maioria das democracias ocidentais. É empurrado por quê? Porque, em 1939, Stalin e Hitler fizeram um pacto de amizade e aliança, um pacto conhecido como Pacto Germano-Sovético, no qual eles se aliaram, invadiram a Polônia conjuntamente. Os soviéticos foram uns dias mais tarde do que os alemães, mas invadiram conjuntamente a Polônia e fizeram um pacto de aliança e amizade, conhecido como Pacto Germano-Sovético. Stalin foi traído, agredido por Hitler pela Alemanha nazista, e com isso ele acabou se tornando membro dos aliados e vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, acidentalmente, a União Soviética e os comunistas da Rússia eram aliados às democracias ocidentais, em 1944. Então, causava um desconforto publicar uma obra que era uma crítica muito contundente, muito profunda à Revolução Russa e à construção do socialismo, do comunismo na União Soviética. Existem nuances de diferenças e diferenças entre essas palavras, mas, no momento, fica muito longo para falar sobre isso aqui. Bem, enfim. Então, assim, outro fato envolvendo essa obra, porque ela foi muito poderosa e ela continua sendo muito poderosa como uma crítica ao comunismo soviético, é o fato dela ser muito simples, clara e acessível. Então, assim, quase qualquer pessoa, praticamente qualquer leitor, consegue entender essa crítica profunda aqui, consegue observar esses fatos. e isso tornou essa obra um instrumento muito poderoso para demonstrar a miséria, a crueldade, as trevas obscuras do totalitarismo soviético. Por isso, uma obra muito poderosa nesse sentido. Então, a obra em si é uma fábula, como eu disse para vocês, que se passa numa granja. Granja é uma pequena propriedade, um sítio aqui no Brasil seria mais ou menos isso, um sítio. Mas, para nós, a ideia de fazenda é outra coisa. Mas seria um sítio, tocado por uma família, no máximo um funcionário ou dois, pequena dimensão, pequena propriedade, poucos recursos, onde o dono se envolve diretamente no trabalho. E é nessa localidade que acontece essa revolução, essa revolta dos animais explorados, sacrificados, inclusive, e esses animais vão assumir o controle da granja. Então, a obra fala disso. É uma obra clara, é uma obra enxuta, é uma obra fácil, é uma obra acessível e é uma obra grandiosa, porque consegue fazer um resumo desses eventos de forma muito objetiva, muito competente, muito agradável de ler, muito fácil de ler. Então, assim, eu diria que ela é uma obra gigantesca nesse sentido. O autor conseguiu simplificar, conseguiu passar a mensagem de uma forma muito honesta aqui nesse livro. Aqui no Brasil, ela foi traduzida pela primeira vez em 1964, como eu disse para vocês, com o nome de Revolução dos Bichos. Foi assim que eu conheci essa obra, como Revolução dos Bichos. Acho um título feliz, talvez por eu ter me acostumado com esse título. Eu sempre me referi a essa obra e por esse título, A Revolução dos Bichos. Bem, enfim, ele mostra de forma na qual tem um líder, um teórico da revolução, da exploração e do sofrimento dos animais. Esse líder fala para os animais, ele fala para os animais à noite, ele está inclusive já idoso, perto da morte, é um porco. Os porcos são aqui os mais inteligentes dos animais. Esse porco fala para eles o que eles sofrem, que eles teriam oportunidade, deveriam assumir o controle de suas vidas, assumir o controle da granja, da fazenda, dos animais, para que eles não fossem explorados. Isso aqui é a base e o início da obra. Esse porco morre, os animais ouviram falar disso, fica mais ou menos assim, até que acontece quase de forma acidental a revolta e o controle da fazenda pelos animais. É quase acidental. O dono fica bêbado, esquece de tratar das vacas, os animais ficam com fome, quebram as porteiras, espalha-se um caos, um vácuo de poder, um vácuo de controle, e o fazendeiro acaba fugindo, o funcionário dele fugindo, e os animais acabam assumindo o controle. E aí eles vão começar a administrar a fazenda, só que ao começar a administrar a fazenda, aos poucos os porcos vão assumindo o controle, vão assumindo o controle, colocando os animais para trabalhar. Gradativamente, esses animais vão trabalhar mais do que eles trabalhavam com o antigo dono, e é mais do que os outros animais das outras propriedades vizinhas. Começa uma exploração brutal desses animais para beneficiar os porcos. Os porcos vão assumir o controle dos humanos, estabelecendo uma exploração ainda mais brutal do que os humanos faziam sobre os animais. A princípio, eles vão argumentando, convencendo de que eles precisavam do leite, porque as tarefas intelectuais deles eram mais exigentes e mais sofisticadas, então todo o leite é reservado para eles, eles convencem os animais de maneira voluntária a esticar os horários de trabalho, a terminar o trabalho num prazo menor do que eles faziam quando o proprietário era humano. Isso vai na base de um convencimento, de se tornar um modelo, de se tornar um exemplo, atraindo um aspecto mais voluntário dessa dedicação e desse trabalho. mais gradativamente esse aspecto voluntário vai se desmanchando e vai se impondo um regime de terror sobre os animais. Vai se impondo um regime de terror sobre os animais, principalmente com o uso de cães ferozes, que chegam a estraçalhar alguns animais num evento, derramar sangue de forma extremamente brutal e cruel, sanguinária. Então, assim, um convencimento, medo e um terror, aos poucos, se impõem sobre todos os habitantes dessa fazenda. Cria-se um espantalho, um inimigo imaginário, há uma dissidência entre os porcos, esse dissidente é enxotado da fazenda, expulso da fazenda, e aí todos os fracassos, todos os erros, inclusive os erros cometidos pela liderança dos porcos, ela é atribuída a uma suposta sabotagem desse espantalho, desse inimigo, que aqui, assim, é uma alusão clara aos eventos que aconteceram e alguns estavam acontecendo na União Soviética. Inclusive, esse pacto de aliança e amizade entre a Alemanha nazista e os soviéticos comunistas, ela é retratada aqui, aspectos da Segunda Guerra também são retratados aqui nessa fábula. Mas aí a gente tem, assim, uma referência muito clara à expulsão do Trotsky, à perseguição, à acusação de várias pessoas que ficaram na União Soviética e foram brutalmente ser viciados, torturados, executados por estar supostamente mancomunados com o Trotsky, mas era tudo muito supostamente mesmo, tudo quase que uma invenção do terror estalinista. E aí isso é retratado aqui de maneira muito simples, muito acessível para qualquer leitor. É uma obra muito importante, é uma obra muito relevante, uma obra muito significativa, uma obra muito bem escrita, independente da mensagem, independente do recado, independente de qualquer coisa, é uma obra extremamente bem escrita. é deliciosa de ler, eu gostei muito de todas as vezes em que eu li essa obra, eu li essa obra mais de uma vez, então por isso eu recomendo que vocês leiam. O importante é vocês lerem e vocês tirarem suas conclusões. É importante que vocês leiam e tirem suas conclusões. A leitura deve servir para libertar a gente de certos preconceitos, de certas prisões, de certas jaulas mentais. É para isso que a leitura deve servir. Eu às vezes cito a mim mesmo aqui, não tenho uma vaidade nisso que eu estou fazendo, é para usar como exemplo de como a leitura foi importante para mim e o quanto eu espero que ela seja importante para as pessoas. Embora eu saiba que eu tenho essa expectativa dessa libertação da jaula mental, às vezes a leitura pode reforçar preconceitos, às vezes ela pode reforçar cadeias, reforçar a grade, a jaula cultural e mental que insiste em permanecer na nossa cabeça. Então, às vezes isso pode acontecer, mas a minha expectativa é que ela quebre essas cadeias. Minha expectativa sempre é essa. Por isso, às vezes, eu cito a mim mesmo como exemplo, por ser um leitor, um simples leitor, que as leituras ajudaram muito a quebrar essa prisão mental. E a Revolução dos Bichos, eu já fiz até um outro vídeo aqui para vocês sobre a Revolução dos Bichos, mas acabei perdendo, descartando. Não sei exatamente por quê. Não sei exatamente por quê. Eu tinha acabado de passar, acho que por uma cirurgia no rosto e estava com um machucado meio estranho aqui. Eu acho que foi mais esse o motivo, inclusive. Mas eu não me lembro mais por que eu descartei esse vídeo. Mas, enfim, a Revolução dos Bichos teve um papel muito grande na minha vida. Eu participava de uma seita, de uma das seitas mais atrasadas, mais bitoladas, mais prejudiciais ao pensamento livre, que é uma seita chamada marxismo. Eu participei dessa seita. O marxismo se tornou uma espécie de religião secular, uma religião secular no sentido de que ela não é uma religião espiritual, não crê no sobrenatural, mas ela tem todos os aspectos, eu diria assim, existem muitos aspectos positivos na religião e o marxismo, enquanto religião, enquanto seita, ele tem apenas os aspectos negativos da religião. A dissonância cognitiva causada pelo marxismo é muito profunda. Ela faz um estrago muito grande, principalmente porque 90% ou 99% das pessoas dessa seita, elas jamais leram Marx. Elas são apenas os seguidores que vão atrás dos slogans, das palavras de ordem, dos balidos da ovelha, porque havia nessa revolução, nessa grande dos animais, um grupo de ovelhas que baliam para acabar com toda a discussão, com toda a reflexão. Havia um discurso na praça, no início esse discurso, ele era pautado por um debate sobre o que eles deveriam fazer, aos poucos as ovelhas começam a balir para impedir a reflexão, como um rebanho, gritando palavras de ordem, frente e abaixo do líder, em frente e abaixo do líder. Então, o marxismo como uma seita secular, ele é muito isso, uma repetição de chavões, uma repetição de palavras de ordem de pessoas que jamais leram Marx, jamais leram uma obra de Marx. Acredito que alguns não leram obra nenhuma mesmo, só repetem os chavões e as palavras de ordem. Mas, enfim, é o que a gente tem aqui, nessa revolução dos bichos. foi muito importante para mim, voltando à questão, porque eu participava dessa seita e tinha ouvido falar dessa obra. Ela não tinha sido apresentada para mim. Tem mais de 30 anos isso, mais de 30 anos. Havia, numa cidade pequena, um vendedor, um vendedor ambulante de livros, um livrinho muito, de um material muito ruimzinho, um material da editora Globo, um livro pequenininho, um livro de papel jornal, sabe aquele papelão bem ruim? Eu tenho esse livro ainda, só que eu não sei onde ele está aqui em casa. Eu ainda tenho esse livro guardado. Eu não tinha grana para comprar esse livro, ele era muito baratinho, mas eu não tinha. Um amigo me emprestou esse dinheiro. Um dinheiro insignificante hoje, imaginem aí, sei lá, uma soma bem insignificante mesmo. e começou a aclarear bastante a minha cabeça essa obra do Orwell. Eu falei durante muito tempo Jorge Orwell, mas é Jorge Orwell a melhor pronúncia, eu diria. Não vou dizer a pronúncia correta, mas a melhor pronúncia do nome do autor. E a partir de então, eu aos poucos adquiri e li todas as obras dele. Se tornou uma referência, uma bússola moral para mim, uma referência intelectual, uma bússola moral de um homem que, um homem de esquerda, um socialista, com críticas profundas ao capitalismo, críticas justas e merecidas, mas um homem que sempre se pautou pela busca da verdade. Ele sempre se pautou pela busca da verdade. Isso para mim foi fundamental. Isso para mim foi muito importante. Isso para mim se tornou uma referência que me transformou. não foi apenas a obra dele, mas essa obra, a Revolução dos Bichos, foi fundamental para mim. Foi fundamental. Então, assim, eu acredito na leitura e no conhecimento como uma busca da verdade. Existem outros aspectos da nossa vida em que a gente pode buscar a verdade, mas na leitura e no conhecimento também. A gente pode errar, a gente pode estar errado em alguns momentos, mas a gente deve insistir nessa busca da verdade para que a gente supere essa prisão mental, essa jaula intelectual causada, em alguns dos casos, por superstições, por preconceitos e por seitas seculares como um marxismo tosco. Um marxismo tosco, que é, na maior parte das vezes, um marxismo tosco desprovido, inclusive, de profundidade, raso, bastante raso, bastante raso, bastante atrasado, bastante obscuro, bastante tacanho, sabe? Uma coisa pavorosa. Enfim, a obra é isso. Leiam, tirem suas conclusões. Leiam e tirem suas conclusões. O ideal é ler. Até vou dizer uma coisa para vocês. Leiam mais e assistam menos vídeos. Saiam um pouco da internet, saiam um pouco do YouTube, saiam um pouco das redes sociais e procurem ler o máximo que vocês puderem. Leiam por prazer, leiam para aprender, leiam para se libertar. Embora eu saiba que nem sempre a leitura traz esse resultado positivo. Às vezes, ela pode trazer resultados negativos também. Outra coisa é o seguinte. Voltando a uma questão aqui, esse livro se envolveu em várias polêmicas porque, com a Guerra Fria, ele acaba se tornando um material de propaganda por parte do Ocidente, por parte do capitalismo, por parte dos Estados Unidos, enfim, e de agências duvidosas que acabaram promovendo a sua obra. Mas isso não diminui a obra em nada. Ela está envolvida nessas polêmicas, inclusive nessa obra comemorativa aqui, é uma edição comemorativa, muito bonita da Companhia das Letras, uma capa de tecido, não sei se dá para perceber no vídeo, mas é uma capa de tecido. Tem várias críticas aqui, de vários críticos famosos do mundo inteiro, diria assim. Tem um pós-fácil que é bem ruim. Pós-fácil é bem ruim. Achei um pós-fácil ruim, fraco. Mas, enfim, não diminui a qualidade da obra. Só que essa obra ficou envolvida nessa polêmica. Não atrapalhou em nada. Ela acabou se espalhando, acabou se tornando muito lida e eu acho que vocês devem ler. A gente tem uma rejeição à obra em função disso por algumas pessoas, algumas pessoas que não leram e não querem ler por essa questão, por esse aspecto dela estar envolvida em uma guerra fria que já acabou. Uma guerra fria que já acabou há muito tempo. Há algum tempo, eu diria assim. Mas, essa guerra fria ainda prende algumas pessoas aqui no Brasil. Ela prende muitos intelectuais aqui no Brasil. Prende muitas pessoas aqui no Brasil. É uma jaula mental ainda no Brasil. Uma jaula mental de atraso, preconceito, obscurantismo, porque prende as pessoas a uma seita e, às vezes, elas nem sabem que estão presas a essa seita já perdida no tempo, mas estão reproduzindo os ecos de uma seita que está morrendo ou já deveria ter morrido, mas eles reproduzem ecos dessa seita, às vezes, sem saber. Essa seita se traduz na rejeição de algumas obras como essa aqui. Ela se traduz num anti-americanismo muito tacanho, muito tacanho mesmo, muito assim, até truculento às vezes. Ela se traduz numa posição anti-Ocidente, ela se traduz numa posição anti-Ocidente, numa rejeição do Ocidente. Essa rejeição do Ocidente hoje, infelizmente, ela está representada nas altas esferas da diplomacia brasileira, um anti-Ocidentalismo, um anti-americanismo que é herdeiro da década de 50 do século XX e faz com que o Brasil se alinhe a tiranias, a tiranias obscuras, a tiranias sanguinárias, a tiranias cruéis que perseguem as mulheres, que perseguem as pessoas por questão de orientação sexual, que perseguem minorias, que barbariza, que maltrata, que usa da violência, que invade territórios de nações soberanas, que assassina pessoas. Então, o Brasil tem se alinhado a isso. Infelizmente, esse alinhamento das altas esferas da nossa diplomacia com essas tiranias, elas são uma herança, uma herança bastarda dessa guerra fria da década de 50, que começa aí no final da década de 40, início da década de 50, mas que se estende por algumas décadas, mas que está presa num passado mais distante nos ecos dessa seita marxista que vem lá do século XIX, como um ópio, como uma droga que destrói as mentes das pessoas, que obscurece o pensamento, a reflexão. Infelizmente, a gente tem isso aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tem isso aqui em grande parte dos nossos intelectuais, dos nossos representantes, dos nossos expoentes de opinião pública, dos nossos formadores de opinião. A gente vive esse momento. E aí, eu vou entrar em outra parte aqui, que a gente vive um momento sombrio. Ele vai passar, ele vai passar, mas a gente vive um momento sombrio em que populismos autoritários parasitam as democracias ocidentais. Nós fazemos parte desse mundo, nós fazemos parte do Ocidente e isso é independente de reconhecimento do, sei lá, dos Estados Unidos, da Europa, isso aí eu não dou a mínima para isso. Nós fazemos parte disso, nós herdamos isso. A língua que nós falamos é uma língua que é uma herança do Ocidente, que é uma herança da Antiguidade Clássica, a nossa língua, o nosso português é uma herança, é um filho, talvez bastardo, talvez tardio, do latim, mas é uma herança ocidental, é uma herança das construções intelectuais greco-romana, de uma tradição judaico-cristã muito importante. nós somos parte disso, nós somos parte disso. Infelizmente, no Ocidente, a gente tem um grupo muito poderoso que ele se volta contra o Ocidente, um grupo instruído, esclarecido, poderoso, forte, mas, pelos ecos tardios dessa ligação a uma seita do século XIX, a seita marxista do século XIX, a um alinhamento da Guerra Fria já desaparecida, essas pessoas insistem em serem anti-ocidentais para se aliar a tiranias bárbaras, sanguinárias, assassinas, violentas e criminosas. Bem, enfim, é isso. Outra coisa é o seguinte, aqui, nessa obra, fica exposto, inclusive, a hipocrisia, a hipocrisia de vários líderes comunistas, vários líderes comunistas que desfrutam do conforto, de todas as benesses que o mundo material pode oferecer, enquanto exigem sacrifício dos trabalhadores, sacrifício dos operários, e explora brutalmente esses trabalhadores, mas contém o discurso certo, a narrativa certa, a posição política certa, eles acabam sendo adorados e admirados por seus seguidores, numa dissonância cognitiva profunda. Para acentuar essa dissonância cognitiva, os grandes líderes dos trabalhadores, assim, numa escala de importância, nós temos o fato surpreendente de que nenhum deles foi um trabalhador operário. A revolução comunista que deveria ser conduzida, liderada pelos operários, ela não tem como líder nenhum operário. Nós temos aí Karl Marx, nunca foi operário, acredito que a maioria saiba disso, Engels, que não foi operário, Stalin, que foi mais, está mais para um bandido de estradas, Lenin, um intelectual, um leitor voraz, nunca foi um operário, Trotsky, nunca foi um operário, aqui mais próximo de nós, na América Latina, Fidel, nunca foi um operário, Che Guevara, nunca foi um operário, enfim, são os líderes dos operários trabalhadores. O fato é que os operários, o proletariado nunca aderiu ao marxismo comunista, nunca houve uma adesão dos operários ao marxismo comunista, não que não tenha havido a adesão de alguns operários, mas nunca houve uma adesão em massa dos operários ao marxismo comunista, sempre foi uma uma seita, um grupo de intelectuais, de classe média, classe média alta e da elite, com um ou outro operário aderindo, muito poucos, nunca foi um grupo de massa, um partido de massa, um movimento de massa, esse marxismo comunista voltado para o proletariado. A gente tem a Inglaterra, por exemplo, que é o berço do proletariado, o país da primeira revolução industrial, que nunca teve um movimento operário marxista. Lá, o movimento operário foi sindicalista, foi cartista, vocês podem procurar saber sobre isso, que buscava bastante questões sindicais, como uma jornada menor, a restrição ao trabalho das crianças, melhores condições de trabalho, direitos políticos, não estavam por direitos políticos, a carta do povo é bastante isso, do cartismo na Inglaterra, os Estados Unidos, que é outro grande país da sequência dessa revolução industrial, nunca teve um movimento operário, que se dedicaram a isso, aí por aí vai. Movimentos operários fortes que a gente teve na Espanha, que nós tivemos na Espanha e na Itália, eles não eram exatamente marxistas, tinham um outro viés, tinham um outro viés. E como toda regra tem uma exceção, a gente tem um movimento operário forte de massas marxistas na Alemanha, a Alemanha do século XIX, a gente vê nascer um movimento operário marxista muito forte, cria-se um partido de massas, que é o Partido Social Democrata Alemão, mas há uma ressalva a fazer a esse movimento marxista proletariado da Alemanha, ele jamais foi revolucionário, ele foi um movimento liderado ou talvez esclarecido por um teórico chamado Eduard Bernstein, que é um dos primeiros revisionistas do marxismo, nós teríamos na Alemanha um marxismo revisionista, que seria o que? O que eles chamariam de um socialismo evolucionário, ou seja, eles não queriam revolução, eles não queriam revolução violenta, eles queriam mudanças graduais, acreditavam até que a longo prazo essas mudanças graduais iriam destruir o capitalismo, mas a longo prazo poderia ser em 100, 200, 300 anos, não tinha um prazo definido, mas eles inclusive conseguiram muitas conquistas para os trabalhadores, então o partido de massas, o partido de massas com uma adesão gigantesca do proletariado ao marxismo, que acontece desde o século 19, entra no século 20, é o partido social-democrata alemão, mas que ele é um partido revisionista a partir de Bernstein e considerado evolucionista, ele faz parte do sistema, é social-democracia, aí social-democracia não é comunismo revolucionário, enfim, faço essas digressões aqui para falar um pouco da leitura e de mim apenas para citar como é a minha relação com a leitura, como a leitura me ajuda, como a leitura me orienta, como a leitura quebra cadeias na minha cabeça, essa cabeça que eu mesmo corto os meus parcos cabelos e pelo fato de eu mesmo fazer esse corte, cada vez eu posso ter um penteado diferente, eu não sei se vocês já notaram isso, enfim, e aqui nós estamos no nosso Brasil, no nosso Brasil, onde a gente tem também hoje dois grupos aí, grandes, duas massas gigantescas com duas lideranças, lideranças que eu desaprovo completamente, uma delas é um soldado que nunca combateu, a outra é um trabalhador do qual a gente não tem uma foto sequer trabalhando e que segue aí pelo mundo falando asneiras, se tornou um falador quanto mais de asneiras, quem não gosta de ouvir isso, gente, sinto muito, não falo para ofender ninguém, quem não gosta, quem não gosta de ouvir isso, é simples, basta não ouvir o que eu digo, não falo só de livros aqui, não falo, não sei se vocês já perceberam, eu estou dizendo isso porque, assim, em vídeos antigos aparecem comentários, às vezes eu leio, às vezes não, mas criticando essa, esse momento ou esse aspecto que talvez excederia a análise do livro, não, aqui, isso para mim não é apenas uma resenha de livros, é uma resenha de livros também, mas eu falo um pouco da leitura, do papel da leitura da minha vida e no papel da leitura que eu espero que a leitura tenha na vida das pessoas, que eu espero só, só espero, espero que tenha na vida da maioria de vocês, que são todos os leitores capazes, competentes, em condições de aprender o que vocês estão lendo e não fiquem nos vídeos, não vou dizer nos meus, porque os meus são cinco, são os menos importantes, mas procurem os livros, leiam, leiam, leiam as obras, tirem suas conclusões, coloquem os fatos na frente dos olhos de vocês, dos seus olhos, apeguem seus fatos e usem os fatos e a leitura para destruir a prisão, a cadeia, a jaula que tenta cercar a nossa mente a todo momento e ela existe, ela está sempre lá à espera, ela está sempre à espera porque é mais confortável deixar essa jaula dentro da cabeça da gente, tem muito tempo que eu não fazia um vídeo e às vezes eu nem me dou conta, sabe, a vida segue, vai seguindo a vida e às vezes eu nem me dou conta, quando eu vou, quando eu vejo quando eu vejo eu percebo, meu Deus, já tem quatro semanas, três semanas, duas semanas, sei lá, e aí já foi, né, esse livro é um livro conhecido, então, é o único que eu conheço aqui no Brasil, eu tenho várias edições dessa obra, tá, tenho diferentes edições dessa obra, diferentes edições, é um, assim, já dei de presente para muitas pessoas, para muita gente, porque é um livro que eu acho que vale a pena ser lido, é, mas é o único que eu conheço com o título de Fazenda dos Animais, me parece que tem uns outros aí, mas eu não possuo essas edições, é um livro barato, às vezes, não, essas edições, assim, nem sempre são baratas, mas existem edições bem baratas, principalmente na Amazon, tá, o autor fazia críticas ao capitalismo, críticas justas e merecidas, o capitalismo merece essas críticas, existem muitas imperfeições, defeitos, injustiças, coisas a serem reparadas no capitalismo, mas, tudo que se compara ao capitalismo, infelizmente, é pior, as sociedades desenvolvidas do capitalismo, infelizmente, são piores, e todas as alternativas que eles tentaram colocar no lugar foram um fracasso desastroso, olhem para a tirania de esquerda que está acontecendo na Venezuela, olha que fracasso absurdo, olhem para Cuba, que fracasso absoluto, o que aconteceu na União Soviética, em todos os lugares, foram fracassos, assim, clamorosos, agora, vejam bem, a gente não pode fechar os olhos para as tiranias de direitas que existem também, inclusive, uma está se construindo agora na América, El Salvador está construindo uma tirania de direita, não se consumou, mas está se construindo uma tirania de direita em El Salvador, se vocês tiverem tempo de observar, existe um presidente jovem lá, que assumiu com um problema de segurança grave, ele resolveu esse problema, existem méritos na solução desse problema, mas a par desses problemas de segurança, de violência, mas a partir daí ele está construindo uma ditadura com uma estética fascista, com uma estética fascista cafona, brega, sabe, os guardinhas dele parecendo até um jogo de street fight dos anos 80, com aqueles caps enormes, umas capas nas costas, uma estética fascista bananeira, uma estética fascista cafona, antiquada, horrorosa, mas está construindo uma ditadura, e assim, eu não simpatizo com nenhum tipo de ditadura nem regimes totalitários, nem de esquerda, nem de direita, abomino todos eles, e eu vejo muita gente de direita hoje no Brasil que critica merecidamente as ditaduras que existem, como na Venezuela, que é uma ditadura socialista de esquerda, mas são incapazes de reconhecer o que está acontecendo em El Salvador. Bem, é isso, falei bastante, falei demais, quem chegou até aqui, espero que alguém tenha chegado até aqui, que possa ler, que possa tirar suas conclusões, se gostou, dá um joinha aí, se gostou, compartilhe o vídeo, se acha que vale a pena, se inscreva, e é isso, não tem nada mais do que isso para falar para vocês, um abraço a todos e até o próximo vídeo.